A nossa aula vai agora começar Ao nosso pai rogamos que nos venha abençoar A nossa aula vai agora começar Ao nosso pai rogamos que nos venha abençoar A nossa aula vai agora começar Ao nosso pai rogamos que nos venha abençoar A nossa aula vai agora começar Olá! Bom dia, alunos do terceiro ano! Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então vamos despertar mais cedo um pouquinho para a nossa aula de geografia! Vamos lá, todo mundo pegando seu livro de geografia para nós fazermos a correção da atividade que foi passada quarta-feira. Sei que hoje é final de semana, a gente está com mais aquele pouquinho de preguiça, mas vamos despertar e assistir as nossas aulinhas, tá bom? Então, abram o livro de vocês na página 16. Quem lembrou o que foi que nós falamos na aula passada? Vocês lembram? Estão lembrados? Bom, nós falamos sobre o direito, né? O direito das crianças. O que é mesmo? O que é que lembra? O que as crianças têm direito a quê? Quais são os direitos? Bom, aqui, como a Mônica diz, né? Crianças têm direito a muitas coisas. Eu vou ler de novo o que está dizendo aqui nesse cartazinho com a Mônica. Ela diz que têm direito à vida, né? Como a gente vê, às vezes, muitas crianças aí, né? Abandonadas de todas as formas. Então, a criança tem direito à vida. Também tem direito à alimentação. É o direito que os pais têm que garantir, né? A alimentação adequada para seus filhos. Tem direito à educação, né? Então, todos vocês têm direito a ter uma educação de qualidade. Tem direito à saúde, né? Temos direito a procurar a saúde, a receber as vacinas direitinho, para não ficar doente. Tem direito à liberdade. Criança não pode ser escrava. Tem direito à convivência familiar e comunitária. Não pode ser privada disso, né? Tem que conviver com seus familiares, com sua família, com seu papai, com sua mamãe, com seus tios, com os avós. Tem que conviver, ter essa convivência com seus familiares mais próximos. Tem direito à dignidade, direito à profissionalização, né? A escolher uma profissão, tá certo? Então, fica aí. Vocês podem ter o direito, são livres para escolher uma profissão, para exercer no futuro, quando vocês estiverem adultos. Bom, e tem direito à cultura, né? A ler um bom livro, a ir ao teatro, a conhecer a arte de forma como um todo. Tem direito ao lazer, também é importante, né? A brincar, não só estudar, mas também a ter um momento de diversão. E tem o direito ao esporte, também vocês podem escolher um tipo de esporte, como futebol, vôleibol, natação, certo? Então, esses são os direitos, né? Da criança e do adolescente. Bom, e aí nós temos três questõezinhas para que vocês possam estar respondendo, tá? Bom, então aí nas questões eu vou colocar um pequeno slidezinho para que vocês, aliás, acompanhem a correção direitinho, tá bom? E assim fica melhor. E depois eu vou colocar um pequeno videozinho, fiozinho, para vocês assistirem sobre os direitos da criança. Também com a Mônica, com a turma da Mônica, tá certo? Então, acompanhem agora a correção e depois assistam ao vídeo, tá? Então, aí a primeira pergunta na página 16. Qual direito da criança e do adolescente apresentado na página da revista em quadrinhos você já conhecia? Bom, isso aqui é uma resposta pessoal de cada um, tá certo? Vocês podem pegar o que vocês já conheciam, já sabiam o que era o direito da criança, tá bom? Então, dessa página que está aqui, aqui ao lado, onde está aparecendo um pedacinho dela aí. Então, escolham, vejam qual é o que vocês já conheciam, né? Como tem aí, direito à vida, direito à saúde, direito à alimentação, né? Direito à educação, direito à dignidade, direito ao lazer. Então, qual desses, né? Direito à cultura, vocês já tinham um conhecimento, tá? E também, né, que vocês, né, em outras vivências, eu sei que cada um vive em lugares diferentes, tem uma vivência diferente, bem como de outras realidades, como as quais, né, vocês têm contato, como exemplo, né, pela televisão, o que vocês já conheciam. Bom, então, aí é da página 17, na segunda, tem assim. Observe essas fotografias, nós temos quatro fotografias. Marque com X aquelas em que os direitos das crianças não estão sendo respeitados, ou seja, aqui agora é o contrário, tá? Onde o direito das crianças não está sendo respeitado. Nós temos a foto 1, a 2, a 3 e a 4. Então, a foto 1, onde as crianças estão trabalhando, está sendo respeitado o direito dela? Claro que não, né? Porque as crianças, elas têm que ter o direito ao lazer, ao estudo, à cultura. No momento, ainda não é o momento apropriado para que ela trabalhe. Então, marca um X no número 1. No número 2, a criança sendo vacinada? Sim, está correto, então não marca. Número 3, onde mãe e filha estão vasculhando lixo, à procura de material que possa ser vendido. E aí, isso aí é um direito da criança? Não, também não. Então, vamos marcar. E a quarta, temos crianças jogando futebol. É um direito da criança? Sim, é um direito ao esporte, né? Sem falar que também é um lazer. Então, marque a número 1 e a número 3, ok? A terceira. Na terceira, pede assim. Complete o quadrado, né? O quadro. Escreva nas colunas adequados os direitos que você observou nas fotografias acima. Então, nós temos fotografias que têm os direitos. Então, direitos respeitados e direitos não respeitados. Então, nós temos dois. Então, vocês vão botar o número da fotografia e eu escrevi, né? Então, primeiro aqui, direitos respeitados. Na foto 2, né? Direito à saúde e à vida. Não é isso? A gente está tomando a vacina criança. E a fotografia 4? Também, né? É o direito ao esporte e ao lazer. Já, direitos não respeitados. Na fotografia 1, né? O direito à educação, à saúde, ao lazer, ao esporte e à cultura. E também na fotografia 3. É que é o direito à saúde e à dignidade, né? Aqui, no caso, as duas, né? A falta de dignidade tem que ir catar lixo para ter o que comer em suas casas. Então, isso não é uma coisa digna, né? Para um ser humano. Bom, então eu quero que vocês façam essa parte da revisão que está na página 20, tá? Que são apenas três questõezinhas. Então, façam, né? Que é exatamente revisando tudo que nós vimos neste capítulo, nesta unidade. Tá bom? Então, tchau. Um cheirão. E tenham um bom fim de semana.